1º de fevereiro de 2008, meu nome é Antônio Carlos Abuquete e você está acompanhando a 1ª edição do programa Ideia de Impacto, direto da Campus Party 2018. Programa de estreia nas instalações luxuosas e modernas da Rádio Geek no AMB. Hoje nós vamos falar sobre ideias, criatividade e inovação. Você sabe como as ideias surgem? Por que a criatividade e inovação, que são coisas diferentes, estão conectadas? Você vai descobrir por que a questão de velocidade e de impacto são coisas importantes na hora que a gente está pensando em inovação e criatividade no século XXI. A gente também vai ter um bate-papo com a Luísa Haddad, que é coordenadora do Pé de Feijão, um negócio social que está avalando São Paulo. Se você quiser acompanhar ou rever algum programa da Rádio Geek, você já sabe, basta acessar a nossa página na internet, rádiogeekbr.com.br, ou baixar um aplicativo na plataforma Android ou na Apple Store. A Rádio Geek também está no Facebook, no Insta e no Twitter, no arroba rádiogeekbr. Se você quiser falar com a gente, é só mandar uma mensagem de texto e de voz no WhatsApp 973136617. Só não esquece de colocar o seu nome. Bom, ideias. Todo mundo tem ideias, todo mundo já teve ideias. A ideia nasce por uma razão, por um motivo, uma vontade, um desejo. Para melhorar algo na vida de uma pessoa, de uma família, de um grupo, pode ser uma coisa simples e banal do seu dia a dia, ou pode ser uma coisa mais complexa, mais difícil. As pessoas não imaginam qual é a jornada até a ideia sair da nossa cabeça e ganhar o mundo. Mas ela tem um caminho. Esse caminho nem sempre é suave. É tipo o Donkey Kong pulando os barris e as escadas. Ok, a referência foi praticamente vintage, da época do mimeógrafo. Quem não sabe o que é mimeógrafo, procura no Google. Mas a ideia é que esse trajeto não é tão suave ou tão simples quanto a gente imagina. São sete passos, basicamente, até a ideia começar a ser fermentada na nossa cabeça e cair no mundo. O primeiro passo é chamado de inconsciência. É aquele momento onde a gente tem todas as informações, todas as nossas histórias na cabeça e elas ficam lá como uma incubadora, como se a gente fosse uma incubadora de ideias. Qualquer referência, qualquer história, qualquer coisa que a gente fez na vida, fica como matéria-prima. O segundo passo é a motivação. Ou seja, o gatilho que movimenta o nascimento dessa ideia. Alguma coisa que te dá um estalo e você fala E se? Depois desse gatilho, começa a fase de consciência. É onde a gente faz as combinações. Ou seja, a gente pega todo aquele material que estava na incubadora E começa a conectar. Juntar as coisas. A ideia começa a ganhar forma nesse momento. A quarta fase é da imaginação. Cara, aí é viagem. É sonho, é criatividade. Tudo junto, misturado. Não tem freio, não tem julgamento, não tem nada. Por quê? Porque se a gente colocar algum freio Se a gente achar que a conexão que a gente está fazendo Ou que a gente está pensando Não faz sentido É bobo, é idiota Você pode perder uma grande oportunidade De ter uma sacada, de ter uma ideia. A quinta fase é chamada de explicação. E esse é um outro momento Super importante. Por quê? É aquele momento que você Pega a ideia que está na sua cabeça Que você pensou, matutou E você resolve contar para outra pessoa E essa conexão Ela precisa ter sentido Ou seja, você precisa ser um bom explicador de ideias Porque aí ela consegue se manifestar Começar a surgir Para ir para o sexto passo Que é a manifestação Calma, não é uma manifestação de entidades Eu estou falando de você manifestar No papel Sabe aquela história que você está pensando Você tem uma ideia E você fala Cara, essa ideia Eu preciso colocar no papel É isso aí que eu estou falando É isso aí que eu estou falando Se organizar E botar isso escrito Desenhado De alguma maneira No mundo real E o último passo É a materialização Ou seja, quando ela sai do papel E vai para o mundo real E para ela conseguir sair para o mundo real Vou te contar um segredo Ela precisa ter valor Para alguém Você já teve aquela sensação Que você teve uma ideia Conta para a gente Compartilha no WhatsApp Você teve uma ideia Achou ela incrível Chegou para o seu melhor amigo Falou Cara, você não sabe Acordei cedo Tive uma ideia Massa Meu Preciso contar para você E aí você conta E aquela pessoa que está na tua frente Fica com cara de Protetor de tela Não tem nenhuma reação Então Ele não tem essa reação Porque ele não gosta de você Ele não tem essa reação Ele teve essa reação Porque a ideia Não faz sentido Para ele Não tem valor E é essa a sacada Agora Esses passos todos Esses sete passos Eles podem durar De minutos Meses ou anos Por que que acontece isso? Lembra que eu falei Que a jornada Era uma jornada Que tinha Digamos Certos obstáculos Então Você conhece alguém Que teve uma ideia E nunca contou? Você já teve uma ideia E nunca contou para ninguém? Ela ficou na tua cabeça E está lá até hoje Tipo Já quase praticamente Montou um loft Num pedaço do seu cérebro Mas se calar Ou então O mais comum talvez Seja você ter uma ideia Colocou no papel E esse papel E esse papel está na gaveta Você só vai descobrir Quando você for fazer Uma mudança Uma organização de escritório Como resolução Do começo do ano Por exemplo Por isso que algumas ideias Vão demorar Mais ou mais tempo Divide com a gente Qual foi a ideia Que você teve Se essa ideia Está na tua cabeça Se essa ideia Ficou no papel Ou se essa ideia Já ganhou o mundo E o que aconteceu com ela É só falar com a gente Pelo whatsapp E a gente acompanha daqui Toda ideia Nasce de um motivo É o tal do gatilho Que eu falei para vocês Esse motivo Gera Uma solução Para um desafio Para uma oportunidade Ou para uma demanda Essa solução Vai ter que mudar Porque o mundo Está mudando Ou seja Que uma ideia Busca uma solução Para um problema Não tem nada De muito novo Na história da humanidade Porque afinal de contas A gente passou A nossa história Inventando coisas Mudando o mundo Porque a gente Precisava resolver Alguns problemas Desde a época Da roda Até a questão Dos bitcoins O que está acontecendo De diferente então O mundo está mudando Muito rápido E de uma maneira Muito intensa É uma mudança Que a gente chama Exponencial e disruptiva Ok Falaram para usar Essas duas palavras-chave Porque elas estão na moda No mundo da tecnologia Não, mas é verdade O que é exponencial? Não é uma mudança Inscada É tipo uma mudança De curva Rápida Portanto Os motivos E os gatilhos Que geram O nascimento Das ideias E as soluções Eles também Estão mudando De uma forma Rápida E intensa E aí Essas soluções Têm que ter Duas características Fortes A velocidade E o impacto Porque se os novos desafios Estão mudando muito E o mundo está mudando muito Cara Se você não agir rápido Você não vai dar conta De resolver esse problema E a escala também é grande O mundo está Numa outra escala Numa outra conexão E quando eu estou falando De impacto Eu estou falando De O efeito Que alguma coisa Tem sobre outra Tipo ação e reação A influência de algo No mundo Na história Na tua vida É isso que eu chamo De impacto Mas de que mudança Que eu estou falando O que tem De tão diferente No mundo E aí a gente tem Dois tipos De mudança A primeira São os Problemas antigos Que continuam Rodando aí A sociedade O mundo Pobreza Desigualdade Fome Guerra Conflito A diferença É que esses Problemas antigos Eles estão ganhando Uma escala Maior Mais gente Enfrentando Esses desafios Mas a gente Também tem Os novos desafios E quais são eles? Alguns Tem muito mais gente Na terra Do que tinha antes Tipo nove Bilhões de pessoas Você tem ideia Do que é isso? É muita gente Ocupando Esse espaço As pessoas Além de estarem Maior número Elas vivem mais Há 40 anos atrás Os caras morreram Com 60 anos Os meus avós Tudo bem A família dura Pra caramba Morreram com 90 Anos A média Os recursos São limitados Ou seja Tudo que a gente tem Pra resolver os problemas De alimentação De moradia Etc São limitados E estão acabando A gente precisa Lidar com isso Não Não sou ambientalista Não vou abraçar A árvore Não é isso Do que eu estou falando Eu estou falando De uma questão De recurso Para criar coisas Para produzir coisas Objetos Produtos Ou serviços E esses recursos São limitados O outro ponto E esse mudou Completamente A nossa vida É a hiperconectividade Todos os tempos Todo o tempo A gente está recebendo Informação Está conectado Em vários canais Com várias pessoas Ao mesmo tempo E agora A gente não tem Muita ideia Do que a hiperconectividade Fez O pessoal mais Jovem Não tem noção Do que é isso Eu me lembro Há uns Quinze 20 anos Eu morei Na Espanha Em Barcelona Quando eu tinha Que falar Com a minha família Eu tinha que ir Para a rua Num orelhão Marcar um horário Com a minha mãe Pegar o telefone Falar com ela Naquele horário Rápido Porque era caro Para caramba E era assim Ano passado Eu morei em Dubai Eu fui ver Uma feira De tecnologia Inovação Que vai rolar Em 2020 A gente vai falar Sobre ela Em outros programas Quando eu me mudei Para Dubai Minha mãe Que tem 73 anos Criou o perfil Do Skype E conversava Comigo Todos os dias Pelo Skype Para saber Como é que estavam As novidades Ou seja É isso que é Hiperconectividade Movimento hacking Ou seja Os hackers Se começaram Como uma coisa Negativa Invadindo Espaços E segurança E etc Hoje em dia Já fazem parte Da estrutura Das empresas Das organizações E estão ajudando As empresas A desenvolver Novos sistemas De informação E de segurança E de uso Responsável Desses dados Governança aberta No Brasil Isso é um assunto Bem interessante Porque o sistema Que a gente tem De política Já não está Agradando muito A gente perde Um pouco A visão Das histórias Não é Que as pessoas Estão paradas Mas elas estão Encontrando Outros caminhos E outras formas De atuar Politicamente Estão criando Movimentos sociais Estão criando Movimentos em rede Se juntando Discutindo a política De forma aberta Em alguns países Da América Latina Inclusive Esse processo Levou a que Algumas dessas pessoas Se tornassem candidatos E participassem Das eleições No Brasil Ainda não rola Porque a gente Não tem candidato Independente Mas isso é um outro assunto Outra coisa É a questão Do compartilhamento Compartilhamento De trabalhos De coisas Ou de criação Ou seja A gente trabalha Junto Compartilhando Ideias E informação A gente Desenvolve Serviços E produtos Também de forma Conjunta E promove Melhorias Em várias coisas De forma conjunta Aquele velho ditado Uma cabeça Pensa Várias cabeças Pensam Melhor que uma Esses novos desafios E essas novas demandas Que estão acontecendo De maneira rápida E muito intensa Com muito impacto Vão precisar Vão precisar de dois elementos Nessa receita O primeiro É a criatividade É a capacidade Que todo mundo tem Mas ela precisa ser desenvolvida Por trabalho Por trabalho Por estudo Por treino E a criatividade Tem como objetivo Resolver um desafio A gente tem ideia Que as pessoas criativas Elas nascem criativas É meio um dom Ou então Ou então Que os caras Ligados a marketing Música A arte São as pessoas criativas Na verdade Isso são Alguns bloqueios Em relação A criatividade Que a gente tem Esse que eu falei É chamado De bloqueio do dom Tanto que A criatividade É uma palavra Que Poderia ser substituída Por combinatividade Todo mundo é capaz De fazer combinações E conexões Para criar coisas Tem outros dois bloqueios Que eu acho Que são interessantes Um é o bloqueio Da tradição Por que eu acho Interessante Porque eu falei Que o mundo mudou E aí eu tenho Uma notícia As velhas soluções Não vão dar conta De resolver Os novos problemas Então Fazer as coisas Como sempre foram feitas Porque elas deram certo Até hoje Cara Atenção Quando eu falo Desse bloqueio Eu me lembro sempre De uma história De um amigo meu A avó dele Fazia um Uma carne de panela Que era Lenda Na família E Todo mundo Adorava Essa carne De panela Bom Um dia eles resolveram Fazer a carne de panela E estavam discutindo Eles lembraram Que a avó Cortava as duas pontas Da carne Para colocar na panela E isso deixava A carne mais macia E gerou um debate Na família Ligaram para a avó E a avó falou A avó Eles falaram A avó Por que a carne A gente está fazendo a receita E eu lembrei Que a senhora cortava Para ficar macia Ela falou Não cortava Para ficar macia Eu cortava Porque minhas panelas Eram pequenas Ou seja Cuidado com o que você faz Com a tradição O outro ponto é a educação A gente tem uma educação Formada com Respostas certas Não se contenta Com a primeira resposta Não se contenta Com a primeira ideia Não se contenta Com a primeira solução E outra coisa A gente vive no mundo Do sucesso Sucesso É É um É quase um desejo Então a gente tem Nas capas Um cara de sucesso O vencedor Etc Não tenha medo Do fracasso Para você desenvolver As soluções Para você achar Os caminhos É tentativa e erro Muita tentativa e erro E você vai fracassar Relaxa cara Toma um gin tônica Pega uma cerveja E continua o caminho A questão é que O acaso Vai favorecer As cabeças Que estiverem Preparadas A inovação É Uma maneira De olhar um mundo Diferente Para gerar mudança É ter um outro olhar É você olhar Tudo que está à volta Pode ser O momento atual Pode ser Tendência atual Ou pode ser Tendência futura E procurar Soluções Para isso E ter ideias Em relação a isso Júlio Verne Da Vinci Foram caras Que pensaram Coisas Muito mais Para frente Do que o tempo Deles É disso que eu estou falando Você não precisa ficar Só olhando o mundo Agora Mas olhar o mundo Para frente Algumas soluções Estão aparecendo No meio dessa mudança Eu não vou Falar de todas Co-criação Juntar as pessoas Para elas criarem Desenvolverem Produtos e serviços Coworking Não é nome De prédio chique E moderno Em São Paulo É na verdade Um modelo de trabalho Coworking Significa Criar um modelo de trabalho Para promover Essa conexão Essa troca Essa inovação A inovação A inovação aberta Que é a pesquisa Desenvolvimento Feita por um monte De gente E os negócios sociais Mas isso Eu vou conversar Com a nossa convidada Luísa Helena A Luísa Haddad Do Pé de Feijão Depois dos nossos Comerciais Musicais Estúdio móvel Da Rádio Geek Inovação e tecnologia Para levar para você O melhor som A melhor programação E a melhor cobertura Diretamente da Campus Party 2018 Computadores Pichal Gamer RTB Os melhores computadores Gamer do Brasil Só na melhor loja Gamer da América Latina Para mais Acesse www.pichal.com.br Barra computadores Rádio Geek BR.com.br Rádio Geek A rádio oficial Da Campus Party Brasil Energia de sobra Para você resistir E seguir em busca Do que realmente quer Aqui na Campus Party Pode vir com o TNT Além do regular O TNT conta com sabor Estangerina e maçã verde E pra você que não quer Sair da dieta O TNT Zero Açúcar Tem toda a energia do TNT Com apenas 11 calorias Por lata E na Campus Party Você ainda encontra O TNT Soundpack Com 4 latas De TNT regular E o melhor Ele ainda vira Um amplificador de celular Encare tudo que vem pela frente E bata no peito Pra dizer Pode vir Esta é a Rádio Geek Cadeiras DT3 Ergonomia Design Conforto E garantia total A cadeira gamer Mais vendida do Brasil O equipamento essencial Para todos os seus games Acesse www.dt3sports.com.br E suba de nível WhatsApp da Rádio Geek 11973136617 Tudo pronto pra Campus Party? Tudo pronto pra não arredar o pé Durante cinco dias? Pra não perder nenhuma novidade? Então anota essa dica Quando a fome bater Manda um Cup Noodles Ou você vai arriscar Perder o seu lugar na bancada Procurando alguma coisa pra comer Cup Noodles é prático Rápido de preparar E é uma delícia E o melhor Sem sair do lugar Sem marcar bobeira Cup Noodles Abril Pirou Estúdio móvel da Rádio Geek Inovação e tecnologia Para levar para você O melhor som A melhor programação E a melhor cobertura Diretamente da Campus Party 2018 Estamos de volta Com o programa Ideia de Impacto Direto dos estúdios luxuosos Da Rádio Geek No AMB Terminamos Para você que está chegando agora Estamos falando de Criatividade Ideias Ideias de impacto E soluções Novas Para resolver os problemas do mundo Nós vamos conversar Sobre negócios sociais Mas para Sorte de vocês Ao invés de eu ficar Explicando toda a teoria Eu estou com uma convidada Que aliás Só uma observação A pessoa chama a amiga Para fazer a entrevista Tira ela do trabalho Faz ela vir até o AMB E o único ponto De nervosismo Da estreia É o que? É o que? Errar o nome Da sua amiga De anos Num programa Ao vivo Então estou falando Estou falando Com a Luísa Haddad Coordenadora Do projeto Pé de Feijão Um Negócio Social Tudo bem Luísa? Tudo joia E aí com você? Tudo maravilha Bom Começa explicando Para a gente Afinal de contas O que é Um Negócio Social Bom Um Negócio Social Ele é Um negócio Na empresa Que o objetivo De existência dele É não é geração De lucro É geração De impacto Então você Vende um produto Ou um serviço Você lucra Dentro da empresa Mas esse dinheiro O objetivo dele É pagar as pessoas Para que você leve Um impacto social Ou ambiental Para a comunidade Ou para a sociedade Então acho que essa É a grande diferença De um negócio social De uma empresa normal A empresa Ela normalmente existe Para gerar cada vez Mais lucro E o que motiva A existência do negócio social Não é isso É levar algum impacto positivo Ótimo Me conta Bom Se apresente Conte um pouco de você E conte O que é Afinal de contas O pé de feijão Bom Eu sou a Luísa Haddad Eu estou há dois anos e meio Quase três anos Dentro do pé de feijão Sou bióloga de formação E o pé de feijão Ele é um negócio social Que o objetivo É transformar É revolucionar A forma como as pessoas Se relacionam com a comida Então o que a gente quer É promover uma experiência Para que você enxergue A sua alimentação De uma maneira diferente E queira comer melhor Então a gente instala Hortas urbanas No chão Ou no telhado Ou elevadas do chão Em paletes Em estruturas de madeira E usa essas hortas Como um palco Como uma sala de aula Para que você se encante Pelos alimentos de novo A gente quer tirar A alimentação do automático E jogar ela Para uma alimentação Gostosa e prazerosa Então o objetivo Do projeto é esse É trazer você Para dentro do mundo Das hortas E te encantar Com tudo que esse mundo Pode oferecer Qual é a causa Que está por trás O que motiva O pessoal do pé de feijão Primeiro imagino Que não seja só você Eu oro inclusive Que você não esteja Sozinha nessa empreitada Porque eu sei que é difícil Mas o que fez O grupo do pé de feijão De fato Se movimentar O que está por trás Dessa ideia De negócio social Olha É um desejo Dentro do coração Principalmente do Cirilli Que começou o pé de feijão Lá atrás De trazer impacto A gente às vezes Quando trabalha Em uma empresa Ou no nosso caso Que a gente prestava Construtoria Você não vê o impacto Lá na ponta Você faz algumas ações Mas você não enxerga Esse impacto Então esse desejo Interno De ver o impacto Acontecer Foi o que motivou O surgimento Do pé de feijão Que lá atrás Foi para resolver Uma questão De ocupar Espaços ociosos Em São Paulo Então tem muitos Espaços aqui Telhados de prédio Principalmente Que não são utilizados Que poderiam virar Telhados verdes Então foi daí Que surgiu a ideia Então o incômodo Que é um pouco Do que você estava Explicando no começo Do programa Era esse Era tanto espaço livre Por que não transformar Esses espaços Em áreas verdes E aí conforme o projeto Foi evoluindo A gente foi testando Essa ideia Validando essa ideia Outras pessoas Foram se juntando Ao time O Rafael Que cuida da parte Agronômica Do pé de feijão Patrícia com estratégia Traizes com marketing E aí eu trouxe Uma questão Que me incomodava Pessoalmente Que é a alimentação Então eu trouxe Essa visão Para o pé de feijão E a gente acabou Transformando o negócio De um negócio De telhado verde Com produção Decentralizada De comida Que é produção De comida Em diferentes lugares Então um prédio Produz para abastecer Aquele prédio A gente transformou Essa visão De produzir comida Para uma visão De educação Então eu trouxe Essa visão De educação alimentar De usar essa horta Não como um fim Mas como um começo Do projeto Para mudar Toda a forma Que a gente se alimenta Eu acho que O que incomodou mais São os dados De alimentação No Brasil hoje Então hoje a gente tem Mais de 50% Da população Com um quadro De sobrepeso E quase 20% Já em um quadro De obesidade Isso aumenta muito O risco de doença Cardiovascular AVC Infarto Principalmente Em pessoas jovens Então essa foi A chacoalhada Para a gente fazer Alguma coisa É interessante Porque Esse movimento Das hortas E da produção De comida Local E descentralizada Está rolando Em várias cidades Do mundo Só dá uma Pesquisa na internet Você tem isso Em São Paulo Em Berlim Na cidade do México Enfim Um monte de lugar Aí pelo planeta E no fim Vocês Acabaram Olhando uma coisa Que já é bem Inovadora Quando a gente Pensa Na cidade Em cidades grandes Na parte urbana Fala Pô Plantar minha própria Comida Numa cidade Já é uma coisa De um estalo E aí pegaram Essa ideia Ou essa solução E agregaram Um outro fator Do fator Da educação Da experiência Como uma coisa De mudança A gente está na Campus Party Todo mundo fala Que a tecnologia Ela Para ser aprendida E vivenciada Você precisa Experienciar Eu estava contando A história da minha mãe Com o Skype Ela teve isso Durante anos E só foi aprender A usar o Skype Porque o filhinho dela Estava indo morar Do outro lado Do planeta É um pouco a experiência Então é bem interessante Como essas combinações Podem surgir De coisas Que já são inovadoras Por si só Vocês são uma empresa Um negócio social Isso significa Que vocês tiveram Que desenvolver O modelo de negócio Desenhar isso Vou usar uma palavra Super da moda Tipo Incubaram Essa história E depois fizeram A aceleração Como é que foi Esse processo Vocês tiveram Apoio De alguma Organização De alguém Conta um pouco Esse processo De jogar a ideia No papel E seguir o começo Varrota O caminho O caminho Da ideia Que a gente Estava conversando No começo Do programa Tá joia Bom Tinha uma ideia Inicial Que era essa De ocupar telhados Então Dá pra ocupar telhado Essa era a primeira Questão Que precisava ser resolvida Então você passa Então você passa Onde tinha pessoas Da IUNUS Negócios sociais E convidaram O pé de feijão Pra sair dessa ideia E ir pra um modelo De negócio Então existiu De fato Então essa foi a primeira Incubação Que o pé de feijão Passou Onde você pega Essa ideia E fala Bom Ok Quero fazer horta Como que eu vou Fazer isso Qual vai ser Meu modelo de negócio O que vai trazer Dinheiro pra empresa Pra Eu consigo Cobrar bastante Uma margem grande Em cima da horta Ou é uma margem pequena E eu vou ter que fazer Muitas hortas Pra manter o negócio De pé Então a gente passou Por essa etapa De criação De um modelo De negócio Quando a gente decidiu Que a horta Não seria o nosso Modelo de remuneração E sim as experiências As oficinas Os workshops Então é nesse processo De incubação Que você vai vendo De onde vai vir O seu modelo Ele vai vir De uma prestação De um serviço Ou de um produto Então é muito importante Essa fase E aí a gente teve A consultoria De alguns grupos Dentro da incubação E aí a gente começou A operar Então você desgarra Da incubadora Depois de alguns meses Normalmente uns seis meses E vai pra operação Então a gente fez Um piloto Que começou Com financiamento coletivo A gente arrecadou 20 mil reais Pra começar o primeiro projeto Que foi feito Na fábrica de criatividade No Capão Redondo E aí a gente rodou O projeto lá Por um ano Pra testar Pra ir pra prática E foi muito interessante Que o piloto Acabou acontecendo Ao mesmo tempo Da venda Do primeiro cliente Com intervalo De duas semanas A gente já conseguiu O primeiro cliente Então rodou O nosso piloto E o piloto no cliente Ao mesmo tempo Teve um grande aprendizado Nesse ano de operação Que foi 2016 E aí em 2017 A gente já entrou Com uma outra mentalidade Com uma empresa Que já tinha Um serviço desenvolvido Já tinha um produto claro E aí a gente viu Que tava na hora De entrar talvez Num outro processo Então a gente entrou Numa aceleração Em 2017 Com o Instituto Quintessa Que apoiou a gente A estruturar o negócio Visando crescimento Então são fases diferentes A incubadora Ela te ajuda muito A tirar a ideia E colocar no papel E a aceleradora Vem pra fazer Esse negócio crescer Pra ganhar escala Porque a gente quer Que essa solução Que essa melhoria Da alimentação Aconteça Pra cada vez mais gente Então com o Quintessa A gente trabalhou muito Essa parte A gente tá chegando No final desse ciclo agora E aí a gente entra Numa nova fase Que é toda a parte De governança A parte estrutural De operação Dentro do Pé de Feijão E aí a gente vai contar Com o apoio da Abelha Que é uma outra Incubadora Barra aceleradora Então a gente Tá nesse momento agora Mudando a chave Estruturou o negócio A gente definiu O portfólio A gente fez o teste Com vários clientes De ideias que a gente tinha Que tipo de ideias Eu posso me manter na horta Eu posso criar um aplicativo Eu posso fazer um monte De soluções Pra gerar um impacto Qual que é a solução Que você vai escolher Focar aquele seu Pouco dinheiro E pouca equipe Então isso foi Que a gente trabalhou Muito com o Quintessa E agora a gente Já escolheu Pra onde vai A gente vai contar Com esse apoio De uma nova aceleração Pra bom Já que a gente vai Pra esse caminho Qual que é As planilhas Que você vai usar De gestão Como que vai ser O controle desse caminho Então acho que É um pouco ação Quando a gente fala De negócio social Existem alguns pontos De desafio No meio desse processo Você tem um monte De organização Que você já mencionou Que ajuda A desenvolver E acelerar O negócio A percepção que eu tenho É que a grana Os financiadores Que estão crescendo Muito no Brasil Focam muito Nas organizações Ou nos negócios sociais Que digamos Já tem uma maturidade Pelo teu conhecimento Pela tua experiência É um pouco isso? A gente tem de repente Um campo aí Um nicho de oportunidade De um outro pessoalzinho Que não está necessariamente Nessa fase? Isso é a realidade Dos negócios hoje Acho que tem que só Fazer uma parte conceitual Para dar para entender isso O negócio social Ele em geral Não distribui Dividendos Então ele não Distribui lucro Para alguém Que coloque dinheiro Dentro do negócio Então o investidor Vai lá E me dá 200 mil reais Para eu estruturar O negócio Se o negócio estourar E vale 2 milhões Ele vai ganhar Os 200 mil Corrigidos dele Ele não vai ganhar Um milhão Com esses 200 mil Então isso inibe Um pouco o investimento Então isso eu acho Que é importante Porque negócios De impacto Distribuem dividendo Então eles têm Um potencial De receber investimento Maior do que O negócio social Então acho que Esse é um conceito Importante E aí eu entro Na sua pergunta Que é bom Como é que está Essa visão de investimento Os investidores Eles olham Para negócios Que já estão Com escala Que já estão Estruturados Que já tem Uma equipe fixa Grande Com empreendedores Que estão Com uma maturidade De operação Muito grande Só que o momento Que os negócios Precisam de investimento Ele está Atrás disso Ele está Antes dessa maturidade Então você teve A ideia Você testou O piloto Agora você precisa Ter 5 novos clientes Você vai precisar Investir É nessa hora Que você precisava De um investidor E é essa hora Que os investidores Não vêm Eles esperam Que você Já esteja Operando E super bem Para eles Se sentirem seguros Para colocar o dinheiro Então a gente Considera essa etapa Como o vale da morte Das startups É o momento Em que ou vai ou racha E que muito empreendedor Acaba colocando Dinheiro do bolso Para conseguir Passar dessa etapa Até ele ficar Apto a receber investimento Então é um buraco Grande que tem aqui Que dá para entender Porque são negócios De alto risco Então por isso Que o investidor Acaba não colocando Tenho medo De colocar o dinheiro Mas é a fase Que mais precisa Investidores que querem Transformar o cenário Eles precisam apoiar Que esses negócios Consigam se estruturar Porque senão Muita gente Acaba morrendo na praia E abandonando Excelentes ideias E para saber mais de vocês E conhecer a história E acompanhar os projetos Vocês estão com Projetos implantados Em que regiões De São Paulo Nesse momento A gente tem uma horta Dentro do Sesc Campo Limpo Onde ocorrem atividades A próxima é Dia 21 e dia 28 de fevereiro Vão ter atividades lá A gente tem uma horta Dentro da empresa Serasa Experian E aí é para os funcionários É um programa de saúde Bem-estar Para os funcionários É uma horta Que inaugura agora Então é um bom momento Ela inaugura agora Sábado e domingo No Sesc Parque Dom Pedro É o Sesc Que fica na frente Do Mercado Municipal Ali no Braz O plantio vai ser Esse final de semana Convido todo mundo Das 10 às 6 E aí vão ter oficinas Daqui para frente Essas são as principais Em operação E aí a gente tem Uma parceria grande Com a Barila E a gente faz Alguns projetos Para dentro dos funcionários E vai inaugurar Uma horta em março No Instituto Chefes Especiais Que é um instituto Que capacita pessoas Com síndrome de Down Para o mercado de trabalho De gastronomia Então a gente vai Entrar nessa capacitação Trazendo esse universo Dos temperos Do uso da horta Dentro dos restaurantes Acho que esses são Os principais projetos Hoje em operação E o Pé de Feijão Na rede Onde vocês estão? A gente está no Instagram E no Facebook É Pé de Feijão SP Então é Arroba Pé de Feijão SP O nosso site www.pedefeijãosp.com.br E Bom Nas redes sociais Pode escrever para a gente A gente mesmo que responde Então não tem uma equipe Que cuida disso A mensagem já vem direto Maravilha Obrigado Luísa Pelas informações É super bom Tenho a sorte de contar Com grandes amigos E com boas ideias Estamos no final Da primeira edição Edição de estreia Do Ideia de Impacto Direto da Campus Party No EMB Se você quiser Acompanhar E ter contato Comigo Procura nas redes sociais IdeiaDeImpacto.com Arroba Ideia de Impacto E também Não esquece De acompanhar Os canais Da Rádio Geek Nas redes sociais No Facebook No Insta É No Twitter No Youtube Dá um joinha Segue Assina Acompanha A programação musical E os conteúdos Da Rádio Geek Obrigado E até o próximo programa E até o próximo programa